Vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Quando eu possa te dizer, te amar E o tempo vai ser maior E ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Quando eu possa te dizer, te amar E o tempo vai ser maior APOI! PANARÁ! TESARIA NOIS! PANARÁ! Hoje o nosso hospital recuperou o fôlego Mas para que mantenha uma saúde de ferro, ainda precisa da sua ajuda Se você já contribui na conta de luz, nosso muito obrigado Se você ainda não contribui, entre em contato com a Selesc ou com o Hospital Oase e faça sua contribuição Colabore! FESCAT 2012 FESCAT 2012 Reúne o melhor da música popular brasileira em um super festival da canção Convide os amigos e a família e venha torcer aos grandes intérpretes da nossa gente De 17 a 19 de agosto, a 18ª edição do Festival da Canção de Timbó No pavilhão de eventos em Ripal Em maio, prestigia o Festival de Dança de Timbó Um dos maiores festivais de Santa Catarina O melhor da dança de vários estados competindo em nossa cidade Temos ainda a seletiva para o Festival Internacional de Hip Hop Produzido por Otávio Nassur, jurado do Programa da Xuxa e dança dos famosos do Domingão do Faustão Você não pode perder! É no pavilhão de eventos de 4 a 6 de maio Leitura, informação e conhecimento você encontra na Feira de Rua do Livro de Timbó Concursos, contação de histórias, apresentações culturais E os melhores títulos da literatura disponíveis a todas as idades Mais de 15 mil visitantes a cada ano em 5 dias de feira Será aqui mesmo, no Parque Central Venha e traga a sua família! Nós estamos aqui ao vivo, JMV TV, transmitindo esta solenidade de inauguração Logicamente também, antes da inauguração, as bandas se apresentando, fazendo show Daqui a pouco, 9 horas da noite, apresentação da banda Nenhum de Nós Eu estou aqui com o vereador Tutti, vou chamar de Tutti, vereador do PSDB Presente, também aqui nesta inauguração do Parque Central Um presente para a comunidade timoense, vereador, boa noite Boa noite, meu amigo Salmos, boa noite, ouvintes e telespectadores Não podemos deixar de participar desse evento Mesmo porque é um bem para o nosso município E nós queremos parabenizar a administração por esse evento Sabemos que a gente admira o trabalho que vem sendo feito pelo atual prefeito Um parque central para o nosso município é muito importante Embora que eu até me posicionei contra no início Mas eu sei admitir que nós estávamos, talvez, precipitados Em que isso não acontecesse Mas hoje está aí esse trabalho que vai ser inaugurado Parabéns ao prefeito, à sua administração E se o povo está feliz, nós também estamos Com certeza não tem outra alternativa Vamos parabenizar o prefeito Laércio Schuster Agora, vereador Tutti, é Guilherme Wojk Jr. Guilherme, Guilherme, mas eu sou mais conhecido como Tutti Até prefiro que me chamem assim que é mais fácil É, vereador Tutti, o PSDB está fazendo, vai fazer parte aí da base aliada do governo Laércio Como é que está a situação? Teve uma reunião recentemente para discutir o posicionamento das lideranças políticas Eu sei que o senhor inicialmente era contra Como é que ficou essa reunião aí? Na verdade, salmos e ouvintes e telespectadores A minha posição ainda é contrária Mantenho a minha posição mesmo pela ética Porque eu fui eleito pela comunidade sendo representante do povo, mas na oposição Eu não vejo problema nenhum, isso já deixei claro em várias oportunidades A respeito de haver uma composição para a próxima legislatura, para a próxima campanha Para o próximo mandato, se por acaso for o caso de estar o PSB junto com o PP Com o atual governo Porém, a minha posição até o final desse mandato Eu vou manter mesmo para não distorcer daquilo que eu vinha pregando até então Estou pregando uma coisa e vou manter a minha linha até no final Mesmo porque as pessoas têm que ter confiança no vereador em quem votaram Tanto é que se depois, na próxima legislatura, estivermos do lado do prefeito Ou de quem quer que seja Para que essas pessoas possam confiar E dizer, não, realmente o vereador Tucci Ele tem uma postura e mantém ela até no final Sabe que eu não vou pular fora depois Vereador Tucci, vai a uma reeleição? Vou a uma reeleição E através do voto popular Eu, as pessoas podem avaliar o meu trabalho Se ele foi bom, ético ou não Então, se reeleito for É sinal que o povo está feliz E está dando um respaldo Me reelegendo a vereador Caso contrário Também eu saio com a cabeça tranquila De meu dever cumprido Muitas vezes a gente não conseguiu fazer Aquilo que a gente queria fazer Porém, a gente lutou E vai lutar até o fim Para que a gente consiga manter essa linha E para que o povo timboense Possa ter um representante Com dignidade E com muito respeito Ao voto que a gente recebeu Nas urnas em 2008 Agora, o senhor foi um vereador O senhor é evangélico Recebeu muitos votos Da ala evangélica, né? Com certeza Eu sempre deixei claro isso Embora que muitas pessoas Irmãos nossos católicos Irmãos nossos evangélicos Das demais igrejas evangélicas Luteranas Tanto católicos Como também os cristãos E eu não tenho a menor dúvida Que essas pessoas votaram Não olhando sigla partidária Salmos Não olhando também Classe social Ou até mesmo religiosa Mas olharam sim pela pessoa Que me conhecem desde criança Porque eu nasci em Timó E vivo aqui há 50 anos E amam essa cidade E o povo também Tá certo então Vereador Tudo de forte abraço Acompanhado da filhinha Como é que é o nome da filhinha? Jennifer Daniele Voigt Legal Com quantos anos? Dez Salmos é minha Cabo eleitoral Número um Tá certo então Um abraço Um abraço Um abraço nosso Salmos Obrigado pela oportunidade E sucesso ao prefeito Laércio Sabemos que ele vai Inaugurar muitas obras ainda No seu mandato E torcemos Para que ele faça realmente Valer aquilo que a população Timboense Contou na hora de votar a ele E depositar o seu voto a ele E se ele está fazendo isso Não é pro vereador do PSDB Ou do PMDB Que somos oposição Ou até pra base do governo dele Mas sim ele está fazendo isso Para a população E aqui estamos Se a gente pode olhar Ainda está escuro Porque as luzes não estão acesas Mas a população está aqui prestigiando E certamente esse povo merece Abraço Abraço a todos Aí o vereador Tude Falando a JMV TV Vamos conversar com outro vereador Aí o Davi Buzarello Davi Buzarello Também está aqui A JMV TV Transmitindo este grande evento Nós estamos aqui ao vivo Nós estamos aqui ao vivo JMV TV Ao vivo Transmitindo este grande acontecimento Está aqui O vereador Davi Buzarello Boa noite vereador Boa noite Salmos Boa noite amigos da JMV TV Prazer novamente Estar aqui Conversando com vocês Nesse momento importante Para o nosso município de Timbó Onde que mais uma obra Está sendo inaugurada E entregue à comunidade timboense Agora o senhor Sendo um vereador Da oposição Como é que o senhor está vendo Esse parque aqui O senhor já deu uma passada aqui Essa inauguração hoje Nós somos vereadores ditos da oposição Mas nós somos vereadores de Timbó E toda obra que vem para beneficiar a comunidade Que vem para ajudar as pessoas de Timbó Nós somos a favor Então por isso Essa praça nós tivemos a favor Nós discutimos esse assunto na Câmara Estamos aqui prestigiando Porque é uma obra entregue para a comunidade Para as pessoas de Timbó E tudo que vem para beneficiar a nossa comunidade Nós como vereadores Como legisladores Como representantes da comunidade Nós com certeza temos que estar a favor Abraço Um abraço Salmos Uma boa noite a todos Aí portanto Vereador David Buzarello Nesse momento Dando início A solenidade de inauguração Do parque central 600 mil reais Recursos próprios do município